A minha infância foi de intensa felicidade na companhia dos meus pais, irmãos e amigos com quem brincava. Cresci livre entre campos e vinhedos, alimentando-me de produtos naturais criados e colhidos na quinta onde vivia. Trepava as árvores para colher a fruta. Quando atingi a idade escolar, lá fui eu de batinha branca e um banquinho para me sentar na escola, porque as carteiras não chegavam para todos os alunos. Nesses tempos, muito boa gente tratava as crianças por os inocentes. Mas apesar de tudo, éramos crianças felizes, alegres, cantávamos, dançávamos, jogávamos à macaca, sentávamos na soleira das portas a comer a merenda e a fazer os trabalhos de casa. As mães não nos iam buscar à escola, éramos entregues a nós próprios, porque não havia os perigos que há hoje. A minha aldeia, Vila Marim, fica situada nas faldas da Serra do Marão e tem os pés banhados no rio dolo. A verdura dos campos, as flores silvestres, as árvores frondosas que povoam as matas, espalham no ar um perfume especial que ainda hoje tenho a impressão que eu sinto. As pessoas da minha aldeia eram pessoas simples e inocentemente felizes, porque o regime daquela época habilmente lhes impunha que o conhecimento da trilogia Deus, Pátria e Família era o suficiente e não lhes interessava que bebês sem sabedoria, especialmente as mulheres nascidas para serem mães e submissas aos maridos. Eram trabalhadores de um modo geral. Luta e amor na vida faz-me refletir na minha vida desde a mais tenra idade até à que tenho hoje. Quando pequena, apenas procurava alguém para brincar. Na puberdade, o único desejo era que reparassem em mim. Na adolescência, queria apaixonar-me loucamente. Na idade adulta, apenas procurava alguém que me comportasse, que me fizesse sonhar, que acordasse comigo sempre com um sorriso nos lábios. Pensando bem, em todas as idades a vida é uma luta constante para conseguirmos alcançar a felicidade e o amor na vida. Nunca desisti de lutar. Umas vezes era derrotada, outras era vencedora, mas valeu a pena viver até hoje. Conheci todos os meus avós. Os maternos perdiam-se ainda na infância, mas lembro-me muito bem deles e como eles me acarinhavam. Meu avô paterno perdi-o aos 20 anos na véspera do nascimento do meu primeiro filho. Tenho recordações maravilhosas desse avô bondoso, carinhoso, sempre presente e muito justo. Era um santo homem. Como filha, fui muito amada e amei muito os meus pais. Devo-lhes tudo o que sou. Foi com muitos sacrifícios que me deram o curso. Lutaram sob o ponto de vista monetário e tentando ultrapassar todos os preconceitos que vigoravam nesse tempo que as mulheres não precisavam de estudar, pois tinham nascido para mães e esposas dedicadas e submissas. Amei-os muito e recordo-os com muita saudade. Como mãe e avó, tenho consciência do dever cumprido. Mas para falar de mim, será melhor que o façam os meus filhos e os meus netos. O rio Douro passa vaidoso aos pés da minha aldeia. Todos os dias o contemplava do alto do Miradouro. Sonhava como devia ser grande o mar que esperava de braços abertos pelo meu rio. Lembro-me da primeira vez que vi o mar e a foz onde os dois se abraçavam. Fiquei fascinada. A vida é composta de ilusões, de sonhos, esperança e realidade. É certo que não podemos viver de ilusões, mas podemos sonhar, porque quem não sonha é porque perdeu a esperança. E como a esperança é a última a morrer, façamos força e teremos a certeza que os sonhos se tornarão realidade. Eu amo as crianças. Quando me junto com elas, sinto-me criança também. Serei criança até ao fim, porque Deus disse, deixai de ir a minhas criancinhas. Ler, desde muito pequena, foi uma paixão. Sempre li muito, todo o género de leitura. Creio que este gosto pela leitura originou esta vontade de escrever. Sou uma pessoa muito comunicativa, com um espírito muito aberto. Sou otimista por natureza. Encarro tudo com esperança e procuro tirar partido até das adversidades. Faço amizades com facilidade, embora com algumas deficiências. Este meu espírito tão aberto, por vezes, já me tem trazido alguns dissabores, mas procuro ultrapassá-los. Entre a vida e a morte. Eu adoro a vida e penso na morte. Não com medo da morte, mas com pena de deixar de viver, de deixar quem amo e tantas coisas bonitas que gosto. A minha experiência como professora foi de uma importância enorme na minha vida. Com o passar dos anos, tornei-me mais humana, mais tolerante, mais humilde e mais criança, o que me tornou muito mais feliz. Desde que o meu neto me convenceu a comprar um computador e me ensinou a usá-lo, nunca mais deixei de fazer dele um instrumento muito útil. Ajuda-me nas horas em que estou só e enriquece os meus conhecimentos. Permito-me um contato mais direto com os meus netos e amigos. Adoro comunicar com as pessoas e compartilhar com elas as experiências vividas. Tenho prazer em contar. Sinto que enquanto conto, vivo de novo o que me emocionou. Quero continuar a viver para continuar a contar. Comunicar aos outros o que me emocionou, o que me fez vibrar, dá-me ânimo para continuar a ser eu mesma. Entre escrever um poema e uma crónica há uma emoção diferente. Quando escrevo uma crónica, emociono-me, porque estou revivendo situações que me fizeram muito feliz. Quando escrevo um poema, extravaso sonhos que povoam a minha imaginação e os afetos que enchem a minha alma. Viajar é um prazer redobrado. dá-nos conhecimentos sobre outras culturas, outros costumes e outras gentes. Dá-nos vontade de viver para repetir essas experiências. Pintar e escrever são duas atividades que me são muito queridas. Não sei dizer qual delas me dá mais prazer. Pegar numa tela e a pouco e pouco fazer nascer uma obra que irá deixar transpasser as minhas alegrias usando cores alegres ou as minhas tristezas usando cores mais escuras. Escrever um poema ou uma crónica alivia a minha alma e enche o meu coração de emoções. Quis publicar estes dois singelos livros por duas razões. Para deixar uma lembrança na memória dos meus familiares e amigos e por uma satisfação pessoal. Agradeço a todos a vossa presença e deixar uma palavra também a todos aqueles que um dia possam ouvir o meu agradecimento e que não estiveram presentes por qualquer motivo ou porque estão muito longe ou por motivo de saúde por qualquer motivo pessoal. Espero que o meu livro de poemas Vendaval de Afetos e Sonhos vos dê tanto prazer ao ler como me deu a mim ao escrevê-los e que sintam neles aquilo que eu senti na alma quando transbordei tudo que cá tinha dentro. Quanto ao meu livro de crónicas Conta Avó Conta Por Terras de Noção Frio em primeiro lugar quero dizer-vos que este título andava na minha mente há muitos e muitos anos e foi escolhido pelo meu neto mais velho quando me ouvia contar tudo o que se passava na minha aldeia e que o deleitava. Faço votos para que vós ao ler sintam também muito prazer e revejam e façam uma pequena ideia de que é a minha aldeia do que eu passei por lá e daquilo que me deu tanto prazer escrever. Por fim mais uma vez muito obrigado e agora parafraseando o nosso querido ator Raul Solnado façam-me o favor de ser felizes ao ler estes meus dois livros. Tiado Mauro Tiado 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 Mi Fi Tiado I Tiado Tiado dar Tiado Facil Tiado 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 deport подобio tension Primeiro Tiado Claudio Tiado Alcan Amém.